Olá, muito bom dia a você que nos acompanha por meio das redes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Nós estamos aqui no Departamento de Informática do Judiciário Amapaense para informar você que nos assiste, caro internauta, que a Justiça do Amapá fará mudança do prefixo dos telefones da comarca de Santana. Atualmente o prefixo é o 3281 e passará para o 3312, mesmo prefixo já usado na comarca de Macapá. Nós vamos falar um pouquinho com o Evaldo, que ele atua aqui neste importante setor, está à frente dessa tarefa e vai explicar para a gente como vai funcionar. Bom dia, Evaldo. Bom dia. Evaldo, fala para a gente o porquê da mudança desse prefixo. Na verdade, essa mudança é para dinamizar o trabalho dos serventores na comarca. Com essa mudança nós vamos unificar todo o atendimento aqui na sede do tribunal, junto com as nossas telefonistas, que elas vão auxiliar o público externo para encontrar, para entrar em contato com qualquer secretaria da comarca. E também para facilitar até mesmo a comunicação de lá, que além de proporcionar facilidade para o público de Santana, vai proporcionar também para o público de Macapá. As pessoas que, porventura, hoje, quiserem entrar em contato com a comarca de Santana, mesmo com essa mudança acontecendo, elas não serão prejudicadas? Não, não. Basta estar em contato no geral do tribunal, no 3312-3300, que as nossas telefonistas vão auxiliar o público externo a entrar em contato com qualquer secretaria da comarca. Ok, Evaldo. E aí, na realidade, é aqui onde tudo acontece, está acontecendo com essa mudança. Correto. A mudança vai ser transparente para os usuários, tanto externo quanto externo. Vão ser poucos impactos negativos, porque nós vamos fazer isso remotamente e o máximo que vai ficar offline, o serviço, 10 minutos. No máximo, vai ficar só o tempo de virar a chave. Ok, superobrigada, Evaldo. Já está aqui conosco também o Jonas Gil, que é o diretor da divisão de telemática. Jonas, esse trabalho aqui de mudança do prefixo da comarca de Santana é uma ação planejada, certamente, aqui no departamento. Com certeza. Bom dia. Bom dia. Essas mudanças que vêm acontecendo vêm justamente do nosso planejamento, de estar em constante melhoria, otimizando o serviço, tanto para o público externo, que é nosso direcionado, como para o nosso público interno. E hoje o prefixo 3.3.12, que já é utilizado na capital, passando a ser o dos de Santana, uniformiza, então. Isso. Vai capaz Santana. Espaço a trabalhar centralizado. E no interior do estado, há também alguma perspectiva dessa informação? Ainda não. Tivemos uma tentativa no passado, mas, infelizmente, a nossa infraestrutura oferecida pelas operadoras ainda não está nos dando essa garantia. Mas, eu acredito que, em médio e longo prazo, a gente vai conseguir também essa vantagem para lá. Tá certo, Jonas. Obrigada. Então, muito bem. Você aí, que nos acompanha, já fica informado de que o prefixo 3.3.12, que era da comarca de Santana, perdão, 3.2.8.1, que era da comarca de Santana, passa para 3.3.12. Em caso de dúvida, liga no telefone geral da Justiça do Amapá, como informou o Evaldo, que aí você será atendido e certamente terá sua dúvida esclarecida. Bernadette Farias, com as notícias do Judiciário Amapaense.